Pará, mas você ganhou alguns sambas e rezo, lembrando que ele já falou. E nessa parada de ganhar sambas e rezo, tem um carvão, tem um cascalho. Tem. Nesse você botou a mão? Não, não, esse é meu, né? Direto doutoral, esse é meu. Eu ganhei só Correio da Leão, Criação do Mundo na Tradição Nagô, o famoso Ierere. 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 Depois o Pinar, né? A grande constelação das Estrelas Negras. Pinar, é, Pinar, também é tricampeonato. Não, tricampeonato foi Ierere. E depois ganhei Gigante em Berço Esplêndido. Depois um com o Di Noel e Itinho. Di Noel e Itinho. E ganhei uma junção com o Di Croi e Picolé. Quem tem o Olho Grande não entra na China. E Adeus era Passarela, que hoje é o... Isso é um hino, né? É um hino. É um hino. Dá um hino. O hino é o Esquenta? É o Esquenta. É um hino. Tá?